tá me zoando né rapaziada aí tem cara caindo aqui com nós aqui ó só tá eu aqui só eu tô aqui tá de 12 tá de 12 já bairro já pulei não 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 tem o que tem mais um aqui deixa eu falar bicho vou tomar desses aí guiado tá indo salvar lá embaixo lá embaixo aonde ó tô tomando das costas lá de cima lá de cima lá de cima lá ó aqui ó segundo andar segundo andar tem mais um aqui é o último é o último eu acho né não viu quantos quadros quantos aqui ó um só então é o último aqui ó eu tô com 3hp rapaziada qual foi o negócio vai ver se ele não pulou ele tava aí ó tava na casa de dois andar aí calma aí deixa eu ir lá aqui deixa eu ir lá primeiro aqui vai subir subir rapaziada vamos aí vamos aí vamos aí ó tá não tá no quarto da esquerda tá no quarto da esquerda já tomou a dosada já negão ai meu bruno ai rapaziada dosada daquele jeitão deixa o like